Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Warp integral da Wikibold, creme de ricota light, omelete de aveia, abobrinha e belingela assada e temperada com shoyu e pimenta do reino, tomate, repolho roxo, salsão, couve-manteiga, alface verde e roxa. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.